Deputado, bancada PD, António da Conceição, lamenta a declaração, Rússia, ministro de Agricultura no Pescas, Pedro dos Reis, Nebedehan. Lá corre timor ou em serviço, e ralheur, ou de fogo e de manufolo. Lá velha, membro do governo, não vai marcar o pronunciamento, é uma difamação. Deputado António da Conceição, Rato, lamenta a saúde, Rússia, na intervenção política, e a lorão da Ruluc. Discussão faz especialidade ao dia 2021, e reumafou com o Parlamento Nacional, dele sexta-feira, semana. Representante do povo, não é considerado ministro de Agricultura no Pescas, nem a declaração, Rússia, desfama e juventude de Sira, Nebede, atualmente, serviço e estrangeiro, ou de sustento, amores, no ratama receitas, para o Estado. O que eu refiro a comentário, não vai marcar o senhor ministro da Agricultura? A palavra, até mesmo a declaração, não vai marcar o senhor ministro da Agricultura, não vai derrubar o trabalhador de Sira, não vai derrubar o trabalhador de Sira, Agora, o senhor ministro da Agricultura, deve ser revocada ao emprego, porque a gente vai defender o jovem, que é um poder de criar emprego. E isso vai ser uma condição. Agora, eu vou fazer um ponto de ordem. Quando a gente vai fazer um assunto de juventude, que é um emprego, sem o que não há preocupação, É uma difamação à juventude. Entretanto, deputado Bancara contra Luiz Huberto, não pertence para bancar a governação. O seu partido contra o seu desculpa para a jovem Cira, não sente desfamado. O seu declaração ministro, agricultor no Pescas, Pedro Reis. O seu partido contra o seu desculpa para o seu desculpa para o seu desculpa para o seu desculpa. O seu desculpa para o seu desculpa e o seu desculpa para o seu desculpa para o seu desculpa. O seu desculpa para o seu desculpa para o seu desculpa para o seu desculpa.